Tá piscando, tá gravando, salve, salve, é bom dia, boa tarde, nada, é boa tarde, mano, é boa tarde, vou fazer uma volta aqui, se não o negócio vai complicar, filha, vai, eu vou assim, vai, meu Deus Então é isso aí, domingão de Páscoa, Feliz Páscoa a todos vocês, que tudo dê certo, atualmente tem encontro familiar, não tem como não ter, né, foda, como é que faz, família já tem alguns vacinados, mas quem vai ter encontro familiar, então familiar somos nós Mais uma vez no supermercado, o foco da, da dengue, da porra da epidemia, como é que chama, do corona, é foda, mano, complicado, mas tem que vir no supermercado, né, cara, aí não, né, filho Ah, o sinaleiro já é de quantos segundos, o cara ainda mete o pé no freio, para tudo pra procurar no Waze Aí não Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado aí por assistir os meus vídeos, assistindo os vídeos da Iana Uns matem o pau, outros gostam, mas fazer o que, né, meu Ela é minha esposa, caralho, vou fazer o que? É, os caras que reclamam, porque eles não tem esposa, não tem uma família, eu acho, né, assim Eu quero foda, meu A mulher só faz parte nas horas ruins, né, nas horas legais ela tem que ficar quieta, não, não É, é, não é bem assim Família inteira, filho, a família aqui é foda Os moleques, os moleques trabalham, mano As moleques puderam trabalhar, podia sei lá o que Mas tem que trabalhar, filho, hein, opa E do suborno também, né, para os caras se interessarem pelo negócio Foi um negócio bem administrado, como eu já expliquei aí no vídeo Foi bem legal aquele vídeo lá, isso aí que eu acho legal, sou muito despontâneo Eu nem pensei em nada, montei, a hora que eu tava no carro, comecei a falar, desingulou Como a maioria dos meus vídeos, né Como sempre foi Como sempre foi Porque os melhores vídeos meus saíam de De rotina de trabalho mesmo, que eu ia pra Santos, é Pode ver aí, quase todos os vídeos XJ6, Royalty Branca Alguns vídeos de CB1000, de CB1000 bem menos porque Ele já tava aqui em São Paulo, né Morando aqui em São Paulo, então Eu ia bem menos pra Santos Mas é isso E outra coisa, quem não tá aqui pra pegar carona no nome de ninguém, na vibe de ninguém Não que eu tenha direito nem nada, mas eu tenho uma convivência com o cara E cabe a mim expor ou não Que nem o cara falou, ah, tu só tá falando coisa boa do cara Não, coisa boa não, eu tô falando o que eu acho que não, não Coisa ruim nem eu quis ficar sabendo, tá ligado Nem eu Procurando evitar o máximo o melhor Ao máximo É complicado, mano É É bem complicado Fato ecológico vazio, né Que essa área aqui Buscaço pra empanhar o carro e tal Aí tem área aqui de cima Que também não é muito legal, né Panholzão, panholzão é fodido Olha lá, vai Música Conforto Rádio Aí é bluetooth Play sei lá o que Né Telefone Vai, mano O bagulho é muito louco Tem que fazer um curso pra aprender a mexer no painel do ganadinho Nós somos a C-101 no radar Sério que pegou É só o que falta Pegar no radar Pegar no radar, mano Aí fodeu Não sei nem quantos mil quilômetros tem um carro Olha o que beleza Bônus Navegação Navegação, rádio, mídias Telefone Assistência Nada disso eu quero Navegação Navegação Ensina um dispositivo de armazenamento de dados Com dados de mapa O que é isso? Viagem Vamos ver Viagem Consumo Tá falando o que? 28 quilômetros por litro Carro econômico esse, hein, mano É, tem que o baril Se fuder Carro econômico, mano Garagem Nada Nada Literalmente Nada É, em Dayatuba, filho O bagulho tá louco Coronavírus Covid Minha puta que o pariu Variantes da caça do caralho É, é uma foda, mano É, é uma foda, mano Né? É É C, é É, é É, é Ah, filho, tá pensando o que? Aqui nós é o toque, mano Carro, moto, princípio Cheio Marquinha Acabou o velhinho Precou tudo É Não é Não é nada Não é nada Não é nada É uma porra aqui, mano Que anda o velhinho Né, filhão Que anda o velhinho, hein, filhão Vou, vou, vou leitando pra baixo Vai Vai! Obrigado! Obrigado! Acho que é bem embaixo Acho que é de moto pequena O barato é embaixo Deu pra entender? É Vamos pôr no eco Econômico Econômico É isso aí Gostaram do rolezinho? Nós tenta né Não veio Bom veneno Não veio O solzão aqui é brabo aí filho Puta que pariu Só O solzão aqui é coisa de louco É 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